O que é o Senhor? O que é o Senhor? As ordens do teu Senhor Dá-te o melhor para o Mestre Abre-lhe o teu coração Ao seu serviço consagra A melhor dedicação Da voz de ser atado Do seu filho com amor Grato, fiel e servido Doi-lhe de tudo o melhor Dá-te o melhor para o Mestre Da tua voz e valor Veste armadura celeste As ordens do teu Senhor Dá-te o melhor para o Mestre Bem pequenino e ao favor A quem só por teu resgate Morreu como um malfeitor Por esse seu sacrifício Feito por ti, pecador Dá-lhe o teu culto sincero Dá-lhe de tudo o melhor Dá-lhe o teu melhor para o Mestre Da tua força e valor Deste armadura celeste As ordens do teu Senhor Deste armadura celeste Deste armadura celeste Queira da tua força e valor Deste armadura celeste Deste armadura celeste Da tua força e valor Dá-lhe o teu corpo Visite am.